Poseidon Underline mandou dois reais. Gabi, feliz pelo seu projeto. Isso fez você maximizar sua vontade de RP? Fez. Sem dúvidas, mano. Mas o projeto não tem nada a ver só comigo, não, mano. Parece que eu tô meio egoísta falar isso. Mas assim, eu estou com vontade de jogar porque eu sei que eu vou me divertir. Tá ligado? De verdade, mano. Por isso que eu fiquei um tempão parado, mano. Eu tava cansado das paradas iguais, né, mano? Tipo, iguais que eu falo assim, aquele mesmo ciclo que a gente sempre teve, né? Eu fiz muitos amigos, construí muita gente, fiz muita coisa. Mas, mano, chegou num ponto que não dá, mano. É igual uma temporada de série, pô. Já tava na quinta temporada, pô. Tá ligado? Eu já não tinha mais o que fazer, pô. Tá ligado? Eu já não tinha mais o que fazer, pô. Não tô falando que, porra, Gab, não posso dizer como que vai ser o futuro. Nem de nada. Mas eu acho que a gente tem que sempre fazer coisas novas, tá ligado? Futuro só a Deus pertence, tá ligado? Essa site vai ser muito foda. Tô sentindo que vai agregar muito tanto pra vocês grandes quanto pros nós pequenos. Mas, mano, a minha maior pauta disso tudo é que principalmente as pessoas que sejam pequenas importantes, tá ligado? E a galera tem muito essa mania de falar, tipo assim, ah, mas só o Gab isso, só não sei quem isso, só não sei quem aquilo. Bom, a gente pode ter nosso RP, nossa história, nossas coisas, fazer o que a gente quiser gerar pra live. Do mesmo jeito que eu acho que um criador pequeno tem essa mesma oportunidade de fazer a mesma coisa e ser dada a devida atenção pra ele, tá ligado? Ele ou ela, né, no caso. A gente dá o exemplo aí que tem, pô, eu acredito que tem muita gente aí que eu tô vendo aí que, tipo, às vezes nem live faz, que é só se divertir, ou outros que são criadores que nem pensou. Tem criador que eu já vi aí comentar e falar, mano, eu nem esperava que eu fosse estar na AL, tá ligado? Nos voz do Gab tem ele assistindo... Gab, boa tarde, Morgana do Portal Info, GTA RP. Eu gostaria de saber o que você ia fazer de diferente pra não tornar a cidade maçante como era o CDA, baseado entre França e Laranja. Mano, eu acho que, tipo assim, uma resposta muito boa, eu vou falar por mim, não vai ter laranja, tá ligado? Eu acho que já é bem importante essa resposta, entendeu? Muito bom. Caralho, mas já chegou na lata. Gabi Peixe Bancante, Gabi Peixe Bancante, Gabi Peixe Bancante. Não me ofereceu nenhuma água, mano, tá ligado? Mas assim, sendo bem sincero, assim, Gabriel, eu falando Gabriel, eu acho que o momento agora não é esse, é início de cidade, é momento de se divertir, é momento da galera se conhecer. Eu acho que é muito importante, mano, esse lance também. Eu acho... Cara, eu vejo, né? Isso é assim como eu enxergo. Eu vejo que todo mundo já acostumou com sempre aqueles grupos, aquele multirão de gente, é uma oportunidade, às vezes, não é você deixar de ser amigo de ninguém fora, ou dentro, ou não sei aonde, ou o caralho a quatro, mas é o momento de você tentar conhecer pessoas novas. Novas pessoas estão aí, às vezes querendo interagir, querendo conversar, pra fazer novos grupos, como a gente... Por exemplo, eu me lembro que quando eu fiz os Laranja lá no Inição, eu não conhecia ninguém, eu peguei ali o Chau Chau, eu conheci o Chau Chau, né? Aí foi ali, veio o Jafão, veio o Spike, veio não sei o quê, depois disso muita coisa mudou. E é bom, mano, você trocar essa ideia. E tudo foi no jogo. Hoje em dia, quando a galera monta uma faca... Salve, salve, gabada. A galera geralmente já tem mania de falar assim, ah, eu tenho o grupo... Meu grupo é o grupo Minalba. Nós somos os Minalbas. Nós gostamos de fabricar armas e nós estamos todos juntos. Mano, eu acho que isso é bom, mano. Eu, assim, mano, eu acho que isso é maneiro, tá ligado? Por exemplo, eu acho que o Oni... O Oni tava aí no chat. Eu acho que o Oni, ele falou que tá no... Eu acho que ele tá com a L, não tá? É que eu não faço ideia quem tá e quem não tá. Mas eu acho que o Oni falou que tá. Porra. Eu vou... Se eu esbarrar com o Oni, eu vou tá conhecendo ele com outro personagem e ele talvez com outro de outra maneira. Tá ligado? Tipo assim, nada a ver. Nada a ver com o rolê, tá ligado? Totalmente. O FX também, tá? Então, o FX também, por exemplo. Então, totalmente diferente, mano.